És adorado entre nós Tô desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que adivinou Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me custar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Jesus O Messias aguardado Ele vem me buscar E com Ele eu irei O Messias aguardado Ele vem me buscar Essa dor adorado entre nós Tô desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que adivinou Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei E com Ele eu irei Jesus O Messias aguardado Ele vem me buscar Jesus O Messias aguardado Ele vem me buscar Ele vem me buscar